Olha, vai aproveitar o verão para um banho de mar, então fica ligado. Na capital, as badaladas, praias de Jurerê, Ingleses e Canas Vieiras, tem pontos impróprios para banho. E essa realidade se repete em mais de 70 pontos do estado. Olhando assim, as águas até parecem limpas. É o que pensa quem se joga no mar nesse ponto da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Mas a realidade é bem diferente. Você acha a água daqui limpa? É esse, muito limpa. Chegou a dar uma olhadinha na placa que tem ali atrás? Não. Diz que a praia está imprópria para banho. Ah, não sabia. Não vi sujeira até agora, achei bem clarinha até a água. Não tem medo de ser recado? Não, por enquanto acho que ainda não, dá para entrar de boa. Embora haja quem queira correr o risco, a Denise conta que muitas vezes ele não compensa. É isso aí, a gente não presta atenção. Paga o preço. Eu não vou entrar não. Se está a placa lá, não entro mesmo. Os últimos dados sobre as águas do litoral catarinense foram divulgados pela Fátima nesta quinta-feira. As amostras foram colhidas em 2 de janeiro e o resultado é preocupante. Na capital, o norte da ilha recebeu sinal vermelho. Em ingleses, são 6 pontos como esse impróprios para banho. E outras praias queridinhas dos turistas, como Canasvieiras e Jurerê, também não passaram no teste da Fátima. Ao todo, são 75 pontos impróprios para banho em Santa Catarina. A prefeitura de Florianópolis acredita que este problema é pontual. Afirmam que foi a chuva dos primeiros dias do ano a responsável pelo resultado negativo. Na tarde desta quinta-feira, equipes municipais recolheram novas amostras para fazer uma contraprova da análise da Fátima. É da mesma local que a Fátima coletou, foi onde a agência reguladora com a prefeitura fizeram a coleta no dia de hoje. E além disso, tem as ações de fiscalização que o Se Liga na Rede vai iniciar na semana que vem para poder lacrar os lançamentos irregulares de esgoto na galeria pluvial ou nos rios da cidade. E em Balneário Camboriú, o segundo local mais procurado por turistas no estado, dos 15 pontos, 9 estão impróprios. No litoral norte, em Joinville, a praia do Vigorelli também entrou no saldo negativo. No litoral norte, em Joinville, a praia do Vigorelli também entrou no saldo,